Estamos em Nazaré Paulista E aqui Uma alimentação para daqui a pouco Quanto tempo ela já está no fogo aí? Desde as 5 da manhã Agora são já 11 né? 11, 11 um pouquinho Isso E ela fica pronta 5 horas, 4 horas Pega um pouco do vento, da lenha Depende Bacana Estamos aqui com o comandante dessa equipe Estamos aqui então com o Papito Ele que está fazendo um trabalho junto com a sua equipe Quanto compõe a equipe mesmo, Papito? Ô Zé Augusto, seja bem-vindo amigo A equipe Marroa, hoje nós estamos em 22 a 25 né? 25 pessoas Fazendo aqui os amigos da Cinta Ema Uma tonelada de costela Ou seja, mil quilos Mais de 200 quilos de linguiça Comida De primeira De primeira Importante, espero que vocês estão Já está servindo Espero que está gostando da coisa Né, Zé Augusto? Há quanto tempo você está já nesse trabalho? Ô Zé, a gente está no EIT já faz 18 anos 18 anos A gente faz boi no rolete, porco no rolete E como foi o início? Rapaz, tudo começou Eu trabalhava no Bradesco Saí, montei uma casa noturna Uma casa assim Tocava um acertanejo, pagode Aí vim até ele fazer um boi lá Só que o rapaz fez o boi Eu não gostei Eu não gostei da teca que ele fez Eu falei, tem que ficar melhor isso aí Eu falei, tem jeito Aí fui atrás Fomos até Marechal Cando Rondão no Paraná Buscamos técnica Tempero E aí tudo começou Aí fizemos máquina Hoje eu tenho 4 máquinas de boi A gente acha o boi inteiro Mas a É diferente do churrasco um do outro O boi, a costela A costela é outro sabor É diferente Porque é feito na lenha, direto no fogo Hoje o boi tem uma proteção de papel alumínio Para não queimar ele A carne não Né A carne não Não queimar Aí já é diferenciado Mas igual ao sabor da costela Não tem É diferenciado E senhor, de que cidade é? Eu sou de Santa Rita do Oeste Divisa Mato Grosso Pé de Aparecido Tamboado Mas resido aqui Próximo Aqui em Tapicirica da Serra A gente tem uma chacrinha lá Cria uma galinha E a gente É um prazer a gente fazer esse trabalho É muito bom Esse é o tradicional gaúcho, né? Churrasco gaúcho É, veja bem Eu diria É o gaúcho É o Mato Grosso O pessoal fala A costela Começou no No Rio Grande do Sul Mas o pantaneiro Faz muito também A costela de chão, né? E aqui em São Paulo Virou uma febre A costela de chão Ela fica muito saborosa Confia isso Olha, olha, olha Olha a maciez da carne Olha a maciez da carne Olha como fica isso, Augusto Olha Olha como é que fica isso E são duas mil e trezentas pessoas Sendo alimentado Com mil quilos É Fazemos uma tonelada de costela E duzentos quilos de Você vê, nós já cortamos Ali tem Dois, quatro, seis Doito, dez, vinte Ainda tem umas trinta costelas Pra ser cortada Já cortamos Foram feitas Acho que Sessenta, setenta P.A. Tá ok Parabéns pelo seu trabalho Obrigado, Zé Um abraço pra todos os seus amigos Um abraço pra todos os seus amigos